Você é o doce mais! 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 Vídeo, você tem noção do que está acontecendo? Dia 21 acaba o mundo, filha do cúbrio! Hoje? Hoje já é dia 31. Não, hoje não é dia 31! Não, você está enganado! Enganado! A gente vai morrer! Meu aniversário! Meu aniversário! Meu aniversário! Você sabe que é mais interessante? É que eu estou faltando um minuto! Um minuto pelo outro ano! Eu só quero um minuto! 60 segundos! 60 segundos! Você sabe que é 60 segundos! E um segundo, você sabe? Um segundo! Pronto! Acabou! É nada! Você nem percebeu! Ai meu Deus do céu! Viu? Quem era eu puder nascer de novo! Mas não posso! Não posso! Não é nada! Nada! Hã? 2003 então! Acho que mais um ano! Viu? Olá Natália! O que foi? Calma! Oi! Oi! Tudo bem? Onde é meu aniversário? Sério? Passei! 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 Feliz anos de vida! Mas... Deixa eu te falar! Eu vim convidando vocês dois para dar uma passadinha lá em casa para uma festa de fim de ano que eu estou organizando! Pode ser? Vai ter comida? Passei! Opa! Como assim? Passei! Então eu vou inspirar vocês dois lá! Beleza? Pode deixar! Mas não falta! Tchau! Se não aparecer lá é porque eu morro! Não! Vai pra essa! Olha eu toquei pedra na crua gente! O que aconteceu? Se não chegar! Se não chegar! Opa! Se não chegar! Se não chegar! Opa! 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 Você sabe o que é um dólar? Vai atrapalhar! É! Depois da lei, deixa eu fechar o negócio para você depois! O ano está acabando! Tem eu aqui! O terceiro homem mais rico do Brasil! Vê se pode! Ralei tanto! Passei o primeiro! Mas eu consegui! Só comprei três empresas! Abri cinco semiásicos! E troquei o meu carro cinco vezes! Vê se pode! Ah! Não vou aguentar não! Ah! Eu vim três! Sabe o que eu estou pensando? Trocar meu jato particular! Não dá nada demais! Enfim! Vou puxar o trabalho doze horas por dia doze ali! Enfim! Porque eu vou falar a conferência para você! Essa vida de pobre que eu estou levando! Não está legal! Olha lá! Augusto! Você que é o homem do dinheiro? Eu estou desprezado! Eu não quero! Eu não te convidava para uma festa! A festa? Eu vou ficar aqui no grupo! Coisa raça! Não, mas você vai! Poxa! Você está me lendo aqui com a raça? Não! Minha casa! Vamos lá! Tchau, tchau! Eita! 2x É o vídeo do Twitter! Eita esperto! Hein!! É! Sim! É... Porcaria! É Vamos fazer o fantástico. Não vai fazer o fantástico, não vai fazer o fantástico. Não vai fazer o fantástico. Ah, tá bom. Ah, tá bom. Ah, tá bom. Não vai ter comida, mas... Pra começar, eu preparei uma mensagem pra todo mundo. E eu vou ler aqui pra vocês, tudo bem? Ah, tá bom. Não tem comida depois? Não, vai ter comida, vai ter comida, só esperar. Pode até pensar. Talvez, a gente não perceba. Mas tudo que acontece na nossa vida, não é por acaso, e nem é em vão. Tudo acontece para que possamos ser melhor e melhorar. Porque cada um, na sua particularidade, tem sua importância. Além disso, nós podemos sempre melhorar, voltar, corrigir, transformando assim a nossa vida. e nos transformando nos seres humanos melhores. Porque um novo ano se inicia para que nós possamos também iniciar uma nova vida. Porque, não importa, se você é trabalhador, baladeiro, físico, pobre, animado, desanimado, maluco, 2013 tá aí. e você pode ser melhor. Porque o início de um novo ano também é um início de uma nova vida, de uma nova esperança. Vida esta, recheada de erros e acertos, de alegria e tristeza, de altos e baixos. Porque assim é a vida. Mas, que este novo ano, possa renovar nossas esperanças, e nossa vida. E nos encher de paz, saúde, amor, alegria e felicidade. Feliz 2013 pra todos. Aplausos Aplausos Aplausos